É pra ser bom mesmo. Vou jogar de lá pra cá. Natural? É. Na cabeça dele, ó. Não, mas assim a diagonalzinha é melhor, puxa melhor. Essa aqui, ó. Então, você tem que encaixar na cabeça dele. Tem que ir mais pra lá pra você puxar e levantar a cabeça dele, ó. Você não quer com o filme pra você? Vai joelho aí. Vai lá, manda pra lá agora. Você vê que a garra não tá legal. Vou jogar na lateral, né? Aí eu leio levinho e já vai. Oi. Tem que pegar no corpinho aí, ó. Na lateral e jogar no corpinho. Levantar ele, é isso. Ó. Agora você tenta. Agora ficou melhor mesmo. Ficou, né? Já foi? Agora, agora não posso pegar ele, não. É, ele lá. Eu tentei jogar naquele ali, não nem... Vai no vidro. Vai no vidro. Mas tem que dar trava, hein? É, é pesado. Mais fácil você puxar os de vidro ali pra cá, né? O cinzinha. O cinzinha aqui? É. Mas se der trava. Mas quando você põe? Não deu, não? Vai dar agora. Não, mas tinha a trava zerada? Dá. Trava vai dar não. Olha lá. Olha lá. O que é aquele cinza lá atrás, lá? Olha. Era pra ter um feixe aí, né? Lá, Adriana, pegou três feixes ontem. Na onde? Do marrom. Lá, lá no Rio. Ah, lá no Rio, né? Aí, ó. Vou puxar esse aqui, ó. Ô, macacão aí, não sai? Não vai, não? Ó, macacão. Então, mas tem que tirar esse aqui primeiro, né? É. Cuidado. Esse é leve, hein? Esse é leve. Vai jogar ele de longe. Vai jogar ele lá com a sapo, quer ver? Ah, pronto. Vai lá no sapão lá que tá quase dando trava. Vai dar trava agora. Pior. Agora vai dar trava. Ué? Não foi 32, não? Ah, não. Agora que é trava. Parece que tá preso, não parece? Não parece. O senhor tá vendo aí encaixando. Cadê sua filhinha, pô? Tá até a escola? É um menino? Não, sua filha. Minha filha? Minha filha tá com a mãe dela, pô. E o seu molequinho? Olha aqui, encaixa. Não sai. Negócio é um macacão. Não vai dar uma na cabeça, não? Macaco? Isso é um macacão mesmo, hein? Pô, parece um Star velho, vai no erro, né? O Diego que eu mandei um Star velho lá pra... Pra trocar lá. Deu. Pegou errado. Esses bichos grandes é ruim por causa do resto, não. Tem balançado, né? É. Pouquinho com isso. Tô batendo vidro nesse banheiro. Aí. Que carro horrível, cara! Meu Deus do céu. Gente! Pega o cinzinho então, ó. Ele dá mais e encaixa. Ou você acerta a cabeça no pescocinho certinho dele lá, vem. Mas tá acertando. Aí. Não é, mano. Agora é um cachorro. Olha aí. Vai 60 reais já. Puta que pariu. Você tá louco, velho. Ah, cara. Agora é impossível, né? Acho que vai dar pra mim até soltar o sapão aqui, ó. Tenta na cabeça dele na mão pra ver. Hummm. Não cachorro. Oxe! Tem que ser um pouquinho mais pra trás. Pô, mais pra trás, né? E se tomar uma meia diagonal? Essa aqui, ó. É, é. Se você soltar o peixinho ou do teijouro, será que não dá, não? Qual jeito que você tá indo? Não, meia diagonal pra entrar na traseira e puxar, né? Essa aqui, ó. Hummm. 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 Olha, cara. Ah, é. É, meu chão. É, mas a garra tá ruim mesmo. Tá. Mas ele é liso também, né? E grande, né? É o pano dele, né? Tecido, né? Mas é isso mesmo, velho. Vai isso mesmo. É, meia diagonal. Vou tentar. Vou tentar mais aqui, meu. Tem mais... Bateu. Tá vendo o negócio aqui? Ó. Joga mais pra traseira. Não. Tá bem no limite da traseira mesmo. A garra não fecha, cara. Tá, não. Pega outra mais fácil. Não precisa jogar dinheiro fora. Daqui a pouco vai 60, pega nenhum e pronto. Fecha o cabeçudo aí mesmo. Ela tem que dar uma lançadinha pra grudar minha cabeça. Não fechou. Tá batendo os bichos lá. Olha o amor, bicho. Que garra é essa, cara? Mexer na garra, viu? Que eu digo que eu vim aqui e peguei pelúcia pra caramba. Não vou nem me balançar. Essa aí agora precisa levar só. Impossível não vir, né? Pelo amor de Deus. Mas não fala impossível, cara. Mas tá bom. Ótimo. Ótimo. Vai lá no coloridinho, ó. Não é solto, ó. Ou cinzinha, né? Que tá enterrada, né? Cinzinha aqui, né? Cê vê que a garra tá ruim. É. Não tá segurando não. Nem bateu no ursinho. Puta que pariu antes. E agora? Mara coloridinho pra ver então. Ver se ele traz, pelo menos. Aqui lá? É. Isso mesmo. Colorido de liso, cara. É? Pra cacete. Ah, não. Sem chance. Tem que dar aqui assim, ó. Tenta o cinzinho, vai. Cinza? Vai cair dois, né? Cuidado pra não bater no branquinho de novo. Não, aqui não vai não. É a minha diagonalzinha, isso que a gente falou. Tem muita peduça se atrapalhando. Não entrou. Não entrou. De dois? Uma só? Enfim. O carro tá dando um de levinho. Tá falando mesmo jeitinho. o cachorro não foi cara que isso aqui pariu oitenta reais deixa só descer né não dá uma balança aí você não cai não a gente vai pra cachorra ó o perdão na cabeça dele pelo amor de deus amor o que tá acontecendo cara só se eu não gravar mesmo ó levantar a perninha tem que ser na cabeça pra ele não dobrar pra cá eu acho que vou dar uma lateral aqui na cabeça eu tô achando que você tinha que eu tenho assim vai ver o que eu sou o milton dos feixes né o milton dos feixes cara não puxa cara deixa eu ver se ela só que assim não sai não velho a garra tá muito ruim essa garra não é assim não antes já foi melhor né oitenta reais pegar duas pelúcia cara não vai cara brabo em gastar né não vou trocar meu dinheiro se a gente troca e quer gastar mesmo aí eu certinho né não é que eu queria que ele tinha um lugar que não tem que dar um lado que não não tá funcionando não vai a ai ai agora 20 tem que ser mais longe o ândero ah tá fraco puxado agora vem ele agora saindo Tá mudando sim Tá mudando Bora jogar Vai ser cansado Parabéns pelo boneco Você mereceu hein Agradeça aí o alemão Olha como é que tá liso isso Não vai cara Olha isso Ah Vai mais longe Mas vai bater lá perto de força Olha Vai lá Dá um balancinho Ah você vai vir pra cá Esse balancinho aqui é fatal Use esse batão né Vai Qual que você vai perder Ah jogou agora é impossível Ah pelo amor de deus que é sacanagem Dá no que entra lá Dez minutos 15 minutos Vamos postar um vídeo de 15 minutos Tá bom Gilbertão tirando pelo céu Tá que nem lá o garra o garra Tem um rapaz que chama Gilberto também lá É eu vi lá Dá pra colocar lá Gilbertão tirando pelo céu Ó Ah papagaio é um sai cegado hein Não tira agora sai naquilo sagaz Puxa o colorido Agora puxa o colorido agora né Mais fácil Manda aí por cima do papagaio Cê já sabe agora né E aí meu brother beleza cara Pô os cara mexendo na garra cara A garra tá ruim pô De ladinho Isso Puxou ainda Deixa eu tentar dar só um mais rápido Janta mais pra cá Ela tá ruim de dar diagonal nela E aí Pra cá nojento Vai ter que tirar o papagaio Puxa Pode ir que eu vou filmando Cê acha Não é melhor jogar esse bicho pulando pra lá não Qual Vamos jogar aí Mandando o papagaio mais pra cá Não você quer até jogar esse aqui Vai cuidar da trava Vai dar trava daqui a pouco Cê quer ter um sapão de novo né Oi Tá abrindo pra lá né Deixa eu colocar a carrelha na revés Manda o papagaio vai ver Aí já tá, ajeitou Tenta tirar aquele cinzinho lá Desencaixar ele de lá Já alivia um pouco o sapão também, né? Travou Travou, uia, pega ele mesmo Ele não vai vir É, ele é olho de vidro Você não pega esse pá aqui não? Ah não, você sai no pêndulo, pô Quer uma aí no sapão pra ver? Ou não, vai nem mesmo Não, o sapão já tá nem Não, você que vai lançar, pô Não, caramba, esqueci, pô Balança lá, dá no pescocinho dele lá E o sapão agora parece que tá solto aí Mas o sapão é pesado Essa garra não sai, não Mas você vai lançar, não precisa? A garra precisa Dá uma lança de leve Aí, ó Não vai vir ainda Falei? Não encaixou direito? Vai lá Esse canal nosso não tá com muito Fica muito famoso não Essas garra ruim Pra caixota Ô, cuidado, dá aí O zero quatro, hein? Vai, vai, vai Agora sai só no pêndulozinho, né? Aí manda pra caixota Caralhinha? Caralhinha Se eu fosse tirar o verde primeiro, né? Você vai? É Diabral? É, tô lá pra lá Assim, lateral? É É Eu mando na cabeça dele Certinho pra ele tombar pra lá Aí Olha lá Tá, tá morto esse aí Vai melhor pegar, né? Tá, chatinho, né? Ah, sim Só deixar de ser? Não, tá uma balançadinha Tá balançadinha pra ali Ah, tá de sacanagem Esse bicho aí, cara Caralhinha Esse canal nosso Ninguém vai gostar muito não Ai, ai, ai Arranca o bicho aí Paralhinha Diagonal Ah, por que que não foi? Oi, agarra Você viu o barulho? Mano, tá ruim de dar Diagonal Não, tá uma boa, pô Ah Opa, opa Ih, mais um Peraquinho, peraquinho Agora a goma melhorou Peraí, vai pôr no dinheiro A gala ficando boa Oi, oi Por que que tem outro Mejito? Fala que tem que pôr 50 Ah, mas olha A gala foi pra lá Puxa doido Você mandou a gala Vai de um lado A gala vai do outro Sabe o que você faz? Vai lá na reta da porquinha Não é melhor Joga aquele lá pra cá Depois você toma ele pra lá Não, mas não é melhor puxar Aquelas cinzas ali Pode ser Pra gente dar uma olhada no sapo É Daí alivia o sapão Daí alivia o sapão Aí, encaixa Ih, só vai lamber Joga aquele lá pra cá E depois você manda pra dentro Diagonal? É, vai em cima da porquinha ali Ó, com a garra Joga aí pra cá Depois você joga pra lá É isso É, pode ir lá É, pode ir lá É, pode ir lá Cê tá, né Olha lá Ó Viu qual que é a esquema ou não? Não, não secou não Porque ela tá no lugar ruim mesmo Aí, ó Diagonal, né É Caramba, tá assim Isso Mais um pro cachote É, né Eu aprendi com o triângulo A garra ficou boa, né Nossa, esse marrom Aí o cara tentou O maior grana pra tirar ele Ele tava caído aqui Não tava Peguei com o real Juro pro seu cara A garra não foi? A garra não foi? A garra não tem Vai no sagaz A garra mais forte Põe ele longe Então mais forte nele Vai pra lá, sim Vai mais pra lá Ó Ó Hum Praqueceu Por causa da coisa Tá merda, cara Ah, pegou bastante Ah, pegou Mas 120 reais, né Tá bom Beleza, galera Gostou? Deixa o like aí Compartilha o vídeo, beleza? É nóis